Debater ou tentar discutir a ocupação nas escolas estaduais que acontecem hoje em quase todos os estados do nosso país e em todas as regiões do nosso estado é refletir sobre aquilo que me trouxe para a política que é o movimento estudantil, deputada vereadora Jussara Coni. Pensar a ocupação nas escolas é pensar a reinvenção ou a retomada de fôlego ou uma nova forma de agir de um movimento que nas últimas décadas e que na história da democracia brasileira sempre lutou pelo Brasil desenvolvido, pelo Brasil justo, pelo Brasil para todas e para todos. E eu procurava hoje pela manhã alguma poesia e algo que pudesse representar isso que os estudantes e que as ocupações das escolas dizem à população brasileira nesse momento. E encontrei nas palavras de um poeta japonês do século XV, deputada Jussara Matsu Bachu, foi um grande poeta japonês e os orientais sempre trazem sabedoria em que ele dizia que se nós queremos entender ou pensar o futuro, nós não devemos seguir as pegadas dos antigos, nós devemos buscar o que eles buscavam. E a história do movimento estudantil brasileiro, e não o caminho percorrido por ele, a história do movimento estudantil brasileiro é a história da luta pela democracia. Em todos os momentos em que a democracia brasileira foi ameaçada, os estudantes foram, não a única, mas uma das mais fortes vozes em defesa da democracia. Não é uma casualidade que na década de 60, quando do golpe militar, o primeiro ato simbólico para mostrar força foi o incêndio da sede da União Nacional dos Estudantes. Porque os estudantes, em todos os momentos da história brasileira, representaram esse grito pela democracia. Mas as ocupações, e talvez por isso esse poema, esse breve poema de Matsu Bachu tenha representado para mim, não é o que acontece hoje com as ocupações, não é a reprodução de tudo que nós vimos no movimento estudantil até agora. É a mesma luta, o mesmo ideal, e por isso busque o que eles buscavam, mas por um caminho diferente. Talvez as ocupações, as 150 escolas ocupadas no estado do Rio Grande do Sul, representem o que de mais novo, de mais inovador e de mais ousado nós temos em defesa da democracia. Porque o que pode ser considerado democracia, se não a luta da juventude para que a sua escola tenha uma educação de qualidade? Porque o que pode ser mais transformador e democrático do que uma educação de qualidade ofertada a todos e a todas? Alguns dizem, pelo que lutam esses jovens? E eu visitei algumas das escolas, como tenho a certeza que outras pessoas, e a Justara visitou, e outras pessoas que estão aqui presentes ocupando escolas ou que tiveram escolas, ouviram que as bandeiras são muitas. E as bandeiras são bandeiras singelas, como a qualidade da merenda, mas quem conhece o sistema envolto na luta pela educação sabe que muitas das vezes a merenda e a alimentação no ambiente escolar é o que garante que a educação tenha qualidade, porque é o que garante integridade física, para que aquele aluno possa ter acesso ao universo da educação com qualidade. Outras escolas têm outras questões pontuais relacionadas à infraestrutura, deputada Regina, como goteiras no telhado, salas de aula sem qualidade, falta de alguns professores para determinadas disciplinas. E outras escolas, junto a essas bandeiras pontuais, como o tema da merenda e da infraestrutura, deputado Pedro Ruas, trazem temas da política local e da política nacional, temas que, portanto, fazem com que exista uma conexão entre todas essas escolas. E um desses temas é o projeto de lei de número 44, apresentado pelo governador Sartori, o qual eu tenho a possibilidade de relatar na Comissão de Constituição e Justiça, e que junto com a deputada Estela, com o deputado Nelsinho, e com todos os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, nós realizaremos, na próxima segunda, um grande debate no Dante Barone para poder ouvir a esses estudantes e ouvir os especialistas. Mas, em síntese, o que dizem esses estudantes? Que não querem que as suas escolas sejam privatizadas. Que não querem que as suas escolas possam ser tratadas como organizações que devem arrecadar o dinheiro para se sustentar. Que não querem que as suas escolas sofram com a desigualdade, deputado Pedro, de organizações que estão situadas num determinado território mais rico e que, portanto, conseguem ter um financiamento melhor para aquele equipamento público e que as escolas de periferia perpetuem a desigualdade a partir da não captação de recursos no seu entorno. Que entendem que o território, porque as escolas, elas acontecem num lugar, né? Esse lugar é o território das nossas cidades. Que sabem que escolas em lugares pequenos ou com mais recursos podem se tornar, com esse modelo, efetivamente escolas melhores. Mas que quando nós tratamos da educação pública e quando nós dizemos que os estudantes têm a mesma luta dos estudantes da década de 60, educação pública com qualidade para todos e, portanto, democrática, nós estamos dizendo que a educação pública é aquilo que pode justamente libertar, tirar os jovens da condição de desigualdade. E que esse projeto pode, e isso dizem os estudantes nas escolas ocupadas, perpetuar ou mesmo agravar a desigualdade social. Por que nós defendemos, afinal, educação pública, se não pela ideia de que todos devem ter acesso a essa educação e, a partir disso, construir a diversidade nas suas vidas? Portanto, pensar a ocupação das nossas escolas é pensar velhas bandeiras com roupas absolutamente novas. É pensar em causas que gerações de brasileiros defenderam, tocadas por jovens, muito jovens, porque os secundaristas são, dentre os jovens, os mais jovens de todos, com alegria, com características novas. Eu me surpreendi e relatei isso à deputada Estela, estava comigo ontem na escola Dom Infante, quando nós fomos, Infante Dom Henrique, quando nós fomos visitar, e nós assistimos à integração da comunidade com aqueles estudantes, deputada Miriam. As pessoas passam pela frente das escolas, veem que os estudantes pedem para que aulas sejam doadas e essas pessoas se oferecem para ensinar o conhecimento que elas têm. Então, no Infante Dom Henrique, ontem pela manhã, os estudantes, que alguns chamam de vândalos, outros chamam de vagabundos, estavam estudando o quê? Estavam aprendendo a fazer a horta da sua escola para que a alimentação do seu refeitório tenha relação com essa horta. As meninas todas debatiam feminismo, como poucas mulheres sabem debater, e eu fiquei particularmente, eu e deputada Estela, surpresas com isso, porque pela baixíssima idade que tem os estudantes secundaristas, 16, 15, 17 anos, debatendo a condição de desigualdade daquelas mulheres dentro de sala de aula. Então, eu, de tudo que vi, e esse ano eu completo 18 anos de militância política, é mais tempo do que tem de vida os secundaristas, talvez o que tenha visto de mais bonito surgir sejam as ocupações das nossas escolas. Porque defendem a educação pública, porque fazem com coragem, fazem com ousadia, fazem com respeito pelo equipamento público, respeito que muitas vezes o Estado não tem porque não cuida. Então, os jovens cuidam dessas escolas, limpam, faxinam, organizam, fazem a comida de forma comunitária, arrecadam alimentos, pedem aulas para a sociedade, intercambiam experiências como no Pedro Pereira, estavam intercambiando experiências com os jovens universitários. Enfim, há um sistema que funciona de luta política, porque ser luta política não é feio pela melhoria da educação. Mas, bem, esses jovens, eles não se mobilizam no momento qualquer do nosso país. E isso, eu creio que tem uma relação que precisa ser dita. Esses jovens ocupam as escolas 150 no Rio Grande e do país inteiro porque o Brasil vive um momento de efervescência política. Todos no Brasil, ou grande parte do povo brasileiro, se mobilizam, se movimentam, fazem, reinventam movimentos sociais com muita energia. Mas, bem, eu não vou debater que é golpe ou porque não é golpe, porque o golpe é assumido pelos que golpearam, né, gente? Então, eu fazia debate sobre golpe, sobre caracterização de golpe, até pegarem os grampos do Romero Jucá. Depois dos grampos do Romero Jucá, eu falo, já que teve o golpe, todo mundo sabe, foi assumido, os réus são confessos, já que teve golpe, a juventude também se mobiliza, se mobilizava antes do golpe e ganha, depois do golpe, um novo ânimo na sua mobilização. E, portanto, esses jovens que lutam pela sua educação de qualidade, educação pública de qualidade, contra o PL 44, que vejam a ironia, e eu sempre fui parceira do CEPERS, mas que ocuparam as escolas, mesmo antes da greve dos professores. O que pode haver, nós lutamos por anos, e eu sempre ouvi como crítica à juventude, os jovens não se mobilizam, os jovens não lutam pela sua educação, os jovens não lutam pela qualidade na escola. Os jovens foram protagonistas desse movimento que acontece agora, ao qual os professores também se somam com a sua greve. Mas, veja, é um movimento de todo o sistema da educação, quando estudantes e professores juntos reivindicam condições salariais, mas condições de infraestrutura, de melhorias no ambiente escolar. Mas todos esses estão num grande novo contexto, que é o contexto de luta pela democracia. É por esse contexto que as ruas de Porto Alegre foram tomadas na noite de ontem, na noite de quinta passada, na noite de quinta e sexta da semana anterior à passada. É a luta pela democracia, a luta pela validade do sistema democrático, a luta para que valha o voto, e esse voto transforme as escolas, e esse voto transforme a qualidade na educação, que mobilize e que une as jovens feministas, que recriam o movimento feminista, que dão novo ânimo ao movimento feminista, os jovens estudantes que se mobilizam, os jovens trabalhadores que se mobilizam, os agentes de saúde de USARA, que hoje se mobilizam em defesa do sistema único de saúde, os jovens cotistas que se mobilizam em defesa da universidade pública pela não cobrança de mensalidade, sugerida pelo atual ministro golpista da educação. Então, o que une a todos esses? A luta pela democracia. E essa luta é o que tem feito com que gerações se despertem para aquilo que parecia consagrado. Era como se todos estivéssemos, cada um no seu quadrado, um pouquinho acomodados com a situação, como se nós estivéssemos paralisados pela situação. E o golpe assumido, o golpe confesso, desengasgou, fez com que gerações fossem desengasgadas, com que as suas verdades saíssem nas ruas, coloridas, por jovens, muito jovens, que talvez nunca sonhassem que tivessem que ir para a rua defender a democracia. E eu creio que talvez o que houve de mais bonito, se é que é possível ver algo bonito num processo de golpe à democracia como o que nós vivemos, seja justamente essa reinvenção dos movimentos sociais. Nós sempre estivemos na rua. Não é uma casualidade que eu milito há 18 anos, alguns que estão ali há 14, há 10, há 12. Nós sempre estivemos na rua. Mas esse ânimo, essa força e esses jovens de 15, 16 anos que se somam à luta das trabalhadoras de educação, que se somam à luta da saúde pública, da universidade pública, são como aquelas flores que nascem por entre as pedras. Aquelas flores que vencem toda a mídia que diz uma verdade ordenada, o sistema político que diz uma verdade pré-ordenada. É como se existisse uma pedra, né, deputado Edgar? Uma pedra que diz, ó, não é golpe. Houve roubo aqui, a Dilma roubou, como roubou. O Renan mesmo disse, aquela mulher é de uma força, ela é inabalável, né, porque a convicção da sua inocência, a convicção de que o impeachment é golpe é que dá essa força, e não o contrário. Então, é como se existisse uma pedra e esses jovens tivessem a coragem de ser aquela florzinha que a gente vê nascer entre o asfalto. Rompem todas as barreiras das verdades midiáticas, rompem todas as barreiras que dizem que não é necessário lutar, rompem todas as barreiras dizendo que todas as lutas já foram feitas e constroem um caminho absolutamente novo, ocupando as escolas, valorizando a educação e se somando àqueles que lutavam há mais tempo. E eu faço desse grande expediente uma espécie de homenagem a vocês que reanimam as gerações que lutam contra o golpe, né, as gerações que, diversas, um pouquinho mais velhas, mas nessa idade essa diferença de 10 anos, de 7, faz muita diferença, né, por isso que os universitários e secundaristas se organizam de forma diferente, às vezes as professoras que são muito jovens já são completamente diferentes, mas vocês são o ânimo que o nosso movimento precisa para seguir adiante. É como se vocês tivessem devolvido a nós, mulheres feministas, a coragem que, por vezes, adormecia. É como se vocês tivessem devolvido aos estudantes a força que, às vezes, por ter muito tempo na luta, enfraquecia. Os estudantes secundaristas que ocupam as escolas do Brasil inteiro, assim como as jovens mulheres, assim como os jovens que lutam pela sua livre orientação sexual, vocês são as flores que nasceram entre as pedras duras do golpe que foi construído pela elite brasileira. Parabéns e obrigada. Todos os democratas do nosso país agradecem aos jovens que resistem, que lutam, que reinventam a sua educação. A educação é o que liberta. A educação é o que há de mais revolucionário. E não existe nada mais justo do que ter uma educação pública e de qualidade para que a democracia seja algo que perpasse a todos. Deputada Estela, me concedo uma parte. Obrigada, deputada Manuela. Primeiro, cumprimentar o presidente em exercício, deputada Dilson Troca, a representante do CEPER Sindicato, Rosane Zan, a senhora, não, a senhorita, representante do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Ernesto Dornelis, a Lara Thiago, a nossa representante do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Dom Diogo de Souza, a Nayade Salinos, e a senhora representante da UBS, desculpa, é a UBS, está faltando a Nayade, Isabela Luzardo, a nossa vereadora Jussara Conique, que está à mesa conosco. Juventude que está aqui nos acompanhando, os deputados e deputadas, a imprensa, dizer que é muito bom ter esse teu grande expediente, Manuela, onde tu traz aqui a nossa juventude para dentro da Assembleia Legislativa e faz este debate, esse reconhecimento da luta da nossa gurizada, que efetivamente brota, como tu bem dissesse, como se fossem flores que brotam com todas as dificuldades, mas que também, premidas por essa dificuldade, vêm e vão ocupando seu espaço, vão tomando seu espaço e vão nos enchendo de energia positiva. A gente tem estado, em alguns momentos nas escolas, eu, particularmente, menos do que gostaria, né, de estar presente e acompanhando, e venho hoje aqui dizer e reiterar que efetivamente não há como dissociar o que nós estamos vivendo hoje, no país e o que estamos vivendo no Estado. A política de desmonte é a mesma. O Rio Grande do Sul volta a ser um laboratório do neoliberalismo, volta a ser, talvez, o principal laboratório, mais uma vez, no país, em termos de políticas de enxugamento do Estado, de aperto das políticas sociais, de corte de direitos, nós já temos aqui, diria, o laboratório já iniciado um ano e meio à frente deste governo golpista que está, né, buscando se constituir. E que nós não deixaremos se constituir. E que vocês não deixarão se constituir. Que não deixaremos nenhum momento que este governo do golpe e da traição, né, consiga se constituir, né, enquanto, de fato, né, algo que venha a fazer a implantação, né, por sobre nossas cabeças, por sobre nossas vontades, por sobre os nossos direitos. Então, eu te cumprimento, mais uma vez, tu és uma líder jovem deputada, primeiro federal, hoje estadual, que nos orgulha pela tua dedicação, pela tua luta e pela representação e significado que vocês têm, tu, Jussara, a todos os companheiros e companheiras, na luta dessa agorizada. Então, vamos em frente. Há muito que se lutar. E, por fim, um convite. Dia 30, segunda-feira, dia 31, terça. Dia 30, segunda-feira, me aproveito aqui, teremos audiência pública, onde tu é uma das partícipes como relatora do PL 44, que é o mesmo PL que está aí, hoje, tramitando na casa, com intenção de transformar escola pública em OSs, em organizações sociais, em fazer com que o serviço público seja reduzido à organização social. E nós vamos estar denunciando isso no dia 30, e queremos estar com vocês às 14 horas. Obrigada. Deputado Pedro Ruas, escuto a Internacional tocando no seu celular, mas lhe concedo uma parte. Quando eu vou falar, geralmente toca. Em homenagem aos comunistas que estão na tribuna, tenha convidado. E também nos apartes. Mas, deputada Manuela Dávila, é uma alegria muito grande poder, na verdade, aparteá-la nesse momento. porque eu quero saudar o deputado Adilson Troca, nosso presidente de exercício, e a mesa toda na pessoa da Jussara Coni. Jovem, desde sempre. Uma menina desde sempre. A grande Jussara Coni. Tive orgulho de sermos colegas vereadores nos anos 80, e aprontamos alguma coisa, né, Jussara? Naquele período ali. Mas, eu lembro, Manuela, que em 1966, quando eu e o teu pai tínhamos 10 anos de idade, exatamente 10 anos de idade, eu via no Instituto de Educação Flores da Cunha, onde eu estudava, fazia o primário, dali eu fui para o Julinho, abaixo o acordo MEC-U-Zaide. E eu ouvia a Manuela, a Jussara, e lembrava disso. Abaixo o... Picha, abaixo o acordo MEC-U-Zaide. Em 1966. Ali era a mobilização juvenil e que também tinha um contexto interessante, forte, porque tinha o início da ditadura no plano nacional, essa ditadura se refletia aqui, com o interventor estadual e também municipal em Porto Alegre. Célio Marques Fernandes, se não me engano, em Porto Alegre. Então, era um contexto inteiro que levava os jovens a questionar uma legislação que iria prejudicar, sim, o ensino. Hoje, nas palavras de V. Exª, Deputada, nós temos um contexto nacional onde a cada dia tem um escândalo novo. Hoje, todos viram as gravações do Renan Calheiros, como anteontem do Romero Juca. Nós temos no Estado uma situação dramática também e o próprio projeto de lei, o 44, remetido para cá, é algo que ofende profundamente os estudantes. E sim, estão ocupando as escolas, lutando por melhores condições. Mais do que isso. E acho que aqui está o mérito maior, inclusive, do grande expediente de hoje. Ao lutar, a sua luta, ao fazer a sua reivindicação da sua maneira, eles auxiliam a toda a sociedade. Então, parabéns, a V. Exª, pela iniciativa e, fundamentalmente, parabéns aos nossos bravos e jovens estudantes aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, deputado Pedro Ruas. E eu termino o grande expediente e tive, pensei o que seria mais justo do que prestar uma homenagem a quem ressignifica a nossa luta daqueles que lutam por educação pública, daqueles que lutam por democracia, que são os estudantes secundaristas. Mas, eu não posso deixar de dizer, deputado Edson Troca, que é justamente por nós vermos esse novo movimento, que são os jovens que ocupam as escolas, que são as mulheres feministas, que são a turma da saúde pública defendendo com unhas e dentes a existência do Sistema Único de Saúde. Eu não posso deixar de dizer que é por essas razões que nós, do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, dizemos que sim, é preciso fazer com que o Senado reveja a sua decisão e devolva o mandato da presidente legítima desse país, que é a presidente Dilma Rousseff. Os fatos já não eram justificados, nós já caracterizávamos como golpe há 20 dias, quando da cassação do seu mandato, momentaneamente, do seu afastamento no Senado Federal. Se naquele momento nós já denunciávamos que havia um golpe, os novos fatos, eu tenho a convicção, farão homens e mulheres daquele Senado rever as suas posições, por vezes, oportunistas de votar com uma opinião pública que, eventualmente, deputado Pedro Ruas, pelas inúmeras manipulações do processo, genuinamente acreditava que tirar a Dilma poderia corrigir o problema da corrupção. Eu conheço gente que não é mau caráter, que não é golpista, que não está associada com o que há de novo e fascista na sociedade brasileira, mas que por diversos esquemas de construção simbólica acreditavam nisso. eu tenho a convicção que esses homens e essas mulheres, a eles, bastaram dez dias de governo Temer para que conhecesse a sua face reacionária, para que conhecesse uma pactuação que fez não eleita nas urnas em torno de um programa neoliberal. Não foi esse o programa que venceu as eleições em 2014, não foi esse voto que ele recebeu, mesmo como vice-presidente da República. Mas nós, do PCdoB, achamos que Dilma deve votar e consultar a população brasileira sobre a possibilidade de novas eleições presidenciais. E essa consulta pode ser feita com um novo campo político que surge nesse país, que é feito, sobretudo, por jovens, homens e mulheres que lutam pelos direitos seus e que lutam por uma sociedade melhor, igual para homens e mulheres. Esses jovens e essa pactuação é que nós queremos que Dilma escute num grande plebiscito realizado nas eleições municipais que escute a esse povo brasileiro que esteve nas ruas, que está nas ruas, que ocupa escolas para que nós tenhamos um novo pacto nacional e, a partir disso, construamos um novo governo com novos desafios mais transformadores para o povo brasileiro. E, por fim, eu quero fazer uma denúncia muito grave. Eu respeito muito a deputada Silvana Kovati e o senhor que a representa, a deputada Dilson Troca. Porém, é o segundo grande expediente realizado pelo meu partido, o PCdoB, em que as regras de segurança da casa mudam. Nós temos aqui de todos os partidos, cotidianamente, pessoas circulando dentro da casa. Nós temos, inclusive, assessorando gabinetes parlamentares, pessoas que disseram que todos os petistas tinham que ser mortos ou pessoas que invadiram atos organizados pelo meu mandato. CC, não é visitante. Estabelecer regras distintas quando nós, de maneira honesta, dizemos qual o tema dos nossos grandes expedientes e foi por isso que eu o fiz, porque era um teste, porque quando o deputado Juliano Rosso disse que trataria da crise, o sistema de segurança mudou. Quando eu disse que trataríamos das escolas ocupadas, o sistema de segurança mudou. Ontem, o deputado Tarcísio, que pegou o tempo do deputado Maynard de última hora, porque o deputado Maynard foi submetido a uma cirurgia pequena, não tinha tema comunicado, não teve mudança de segurança da casa. Ora, contra fatos, não há argumentos. Há uma segurança específica para o movimento social de esquerda e uma segurança para o movimento social de direita fascista. E nós não aceitaremos. Nós queremos, e eu solicito formalmente a vossa excelência, que o esquema de segurança de todos os dias da casa, desde a votação do impeachment, quando a casa amanheceu fechada, com seus trabalhadores sendo pagos pelo povo, tiveram ponto livre por que votar o impeachment desde aquele dia até o dia de hoje. Eu empiricamente afirmo, mas tenho a convicção que cientificamente também o farei com os dados da mesa diretora. Apenas nos dias que a esquerda entra, a segurança muda. A esquerda não é diferente da direita. Ao contrário, as nossas diferenças nos tornam mais combativos, mais de luta e mesmo mais respeitáveis, porque do lado de cá não tem nenhum golpista. Fiquem tranquilos, nós não usurparemos vocês do poder.